Um estado caducante Com líderes façantes E um povo que aplaude O próprio massacre Que trocam likes Por reputações E vidas Um estado caducante Com líderes Pedantes E um povo que aplaude O próprio massacre Que trocam likes Por reputações E vidas Enquanto a gente sai de peito aberto Armado até os dentes eles vêm Carregamos na mochila celular E poesia, truculência, mentira Eles cultuam Defender o direito de ser humano Virou assunto de detenção E o linchamento dos oprimidos É sucesso na televisão Não, não, eu não consigo respirar Tem muito homem Preto o meu poder E na televisão Não, não, eu não consigo respirar O mundo todo e o país Estão vivendo na contra Eu não consigo respirar Criança preta Sinto para a carne Eu não vou cantar Não, não, eu não consigo respirar Um foto na mata Sufoca meu coração Não, eu não consigo respirar E aí E aí E aí